Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 6 de agosto de 2020 e o intuito deste vídeo é atender a disciplina de redes e computadores do curso de tecnologia e sistemas para a internet UTFPR, campus Guarapuava, Paraná Este vídeo é uma continuação da configuração que nós já estamos realizando no vídeo anterior Eu tenho aqui um DNS raiz, que é o .org e eu vou fazer agora a empresa .org no DNS 2 e o DNS Caching também já está configurado aqui, na máquina DNS Caching já temos aqui todas essas máquinas configuradas então rodando .org, o raiz é o DNS 1 e aqui no DNS 2 eu vou fazer a configuração de um domínio empresa .org pode ser qualquer domínio que vocês quiserem ilustrar e aqui eu vou fazer este exemplo então vamos lá primeiro passo configurar o name de .options perdão .local, vamos criar uma zona zona para o domínio no arquivo local então zoner empresa .org in vamos colocar aqui type master e file, vamos lá no arquivo db.empresa.org não esquecer aqui do ponto e vírgula após eu fechar as chaves ok, então aqui eu tenho o arquivo de zona da empresa .org depois que eu crio o arquivo de zona eu tenho que criar o arquivo agora que tem os domínios var, cache, bind, db.empresa.org está aqui o arquivo cifrão origem é empresa.org .ttl depois deixar 30 segundos de cache aí e autoridade, está em início da autoridade, vamos colocar aqui a máquina dns2 ela vai ser responsável por esse domínio empresa .org vou colocar meu nome aqui como responsável pelo domínio também e aqui os demais timers vou repetir como anteriormente e depois a gente vai estudar quando tiver o master slave agora eu coloco a autoridade a autoridade desse domínio está na máquina dns2 e o dns2 está no endereço ip 19900.12 ok certo aqui já deve estar funcionando, olha só se eu restartar o bind dá o restart e já está funcionando então é grep named barra var log syslog já funcionou então está aqui o empresa .org loaded serial 1 já está funcionando posso fazer um teste, eu vou lá no notebook dig arroba 19900.12 empresa.org quem que é o nameserver, quem que manda nesse domínio ele vai dizer, olha ele mesmo beleza, então quer dizer que está ok veja se eu colocar org aqui, ele não é dono ele vai dizer que não é dono, olha só não é dono, não tem resposta mas no empresa.org ele é o dono ele tem autoridade sobre esse domínio e ele responde ok, então se ele já tem responde pelo nns ele é responsável por esse domínio eu já eu poderia, digamos, pingar esse dns empresa, não tipo fazer um dig aqui sem consultar diretamente o dns resolver a empresa .org não resolve, por quê? porque é o seguinte porque o meu dns caching que está configurado aqui no notebook, olha só o notebook está com resolveconf apontando para o dns cache, que é o 210.003 e o 210.003 no db.root dele, o raiz dele é o 99011 e o 011 é o raiz do .org eu criei um domínio empresa .org mas não fiz associação lá no domínio .org então entra aqui a questão de delegar o domínio então lá no nosso dns raiz a gente vai acessar aqui o dns1 a gente vai delegar esse domínio empresa para o outro domínio para outra máquina, perdão então nano, barra, var log, perdão bind db cache, perdão, var, cache, bind db.org eu tenho root aqui o dns1 vou colocar também só para a gente ter aqui para a gente saber que tem 19900 pode ser até incname, incname root e aqui eu vou colocar o seguinte dns2 perdão é empresa em ns dns2.empresa.org. ponto e dns2.empresa.org ponto em a 19900.12 entenderam? o que eu fiz aqui foi um glue record ou seja, são dois registros de registros colados empresa.org é de responsabilidade do domínio .org da raiz.org mas ele vai delegar esse domínio em ns delegando para essa máquina aqui dns2.empresa.org. dns2.empresa.org. em a 19900.12 estou delegando esse domínio se eu restartar, olha só restartei vamos ver se não tem algum erro né cadê o org? está aqui org.loaded.serial1 ok, carregou vejo que o dns2 só fiz a configuração de domínio e o dns1 eu deleguei o domínio para ele agora se eu vier aqui e fizer essa consulta de novo lembro que não deu certo né o dig.empresa.org.ns para o via cache vamos ver o que ele vai dizer opa veio uma resposta ele diz ó tem dono agora 19900.12 o meu notebook ele conhece aquele domínio então se eu der aqui um um dig.dns2.empresa.org.org.org. a address ele vai me retornar o meu question qual que é o endereço IP de dns2.empresa.org o answer que veio para mim esse answer veio de quem? veio do cache certo? agora vejam que legal essa informação está armazenada em cache então nós colocamos ali 30 segundos para 30 segundos para armazenar essa informação do dnscache então em 30 segundos eu acredito que já deve estar passando esses 30 segundos essa informação vai expirar no cache daqui a pouco a gente vê como fica essa informação com o dnscache e a gente consegue ver essa consulta passo a passo no nosso wire shark então vou carregar aqui o dnscache com o wire shark e a gente vai ver os pacotes que foram utilizados aí nessa comunicação então se vocês puderem reproduzir essa esse laboratório também seria interessante então olha só aqui em notebook vou fazer a seguinte consulta passou 30 segundos né então já perdi essa informação do dnscache fazer o dig quero saber qual que é o endereço IP de dns2.empresa.org então enter veio o endereço IP agora olha o que aconteceu com o wire shark primeira consulta 20000101 20000101 é o endereço IP do notebook o notebook consultou você pode responder para mim quem é está aqui ó standard carry qual que é a carry que eu fiz quem que é o dns2.empresa.org aqui a pergunta agora o dnscache ele vai perguntar para o raiz ó e aí raiz você pode me ajudar aí com essa consulta dizer quem que é ele faz manda manda pergunta dns e o raiz responde o que que o raiz vai responder olha só a interessante é a resposta do raiz ele vai dizer ó empresa.org o responsável é dns empresa 2.org vai lá e busque com ele aí o dnscache vai consultar o outro dns2 que é o responsável pela empresa.org porque ele recebeu essa orientação orientação do dns raiz assim que ele recebeu ele consultar ele recebe a resposta ó o endereço IP é esse aqui ó 990012 aí então vem a resposta do cache para o notebook tentem analisar aqui o que que é cada mensagem vejam que foram foi uma mensagem do notebook para o dnscache o dnscache perguntou para o raiz o raiz respondeu o caching perguntou para o dns2 o dns2 respondeu e o caching deu a resposta para o dns que estava lá acho que como passou 30 segundos eu perdi essa resposta do caching também vou executar mais uma vez aqui e quero que vocês vejam o seguinte executem esse comando aqui ó rndc menos dbdump é então faço uma seguinte pergunta lá faço essa pergunta aqui ó rndc menos não perdão dnsdb menos cache vai gerar um arquivo var log perdão var cache bind gente nameddump ponto db vou dar aqui um e grep em menos ver para tirar os comentários aqui ponto e virgo e aqui eu tenho olha só vai expirar em 7 segundos já deve ter expirado Jona vai expirar em 7 segundos a entrada empresa.org e nss e o empresa.org em 1997 que é o pessoal para finalizar aí a parte do DNS Caching vamos lá para o DNS 2 vamos fazer mais uma configuração bem simples aqui, vou fazer o seguinte vou fazer uma entrada web aqui vou fazer aqui, www.ia.199.00.21 que é o DNS o servidor web 1 vou salvar essa configuração aqui restartar, ver se não deu erro só para encerrar aqui o vídeo empresa.org carregou ok se eu vier aqui no DNS e fizer a seguinte consulta www.empresa.org vou ter o IP199.0.21 isso quer dizer que o site da empresa já deve estar acessível vou remover aqui var www.html.index.html vou fazer um novo último teste empresa.org ok só um último exemplo aí e agora olha só links navegadorzinho aqui www.empresa.org opa, perdão aqui não tem o links é o DNS cache então links empresa.org último teste empresa.org ok quem quiser testar aqui no desktop também pode só que aqui tem um porém a gente tem que entrar lá na configuração abc123 e lá na configuração colocar um servidor DNS 210.00.3 é o DNS cache nosso ali isso já serve para 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 a gente consultar configurado bonitinho eu posso abrir com o Firefox e digitar www.empresa.org beleza pessoal próximos vídeos a gente vai estar configurando mais detalhes aí o DNS e acompanhe aí na sequência